O Leandro e tal, depois é a chão. Ai papai, eu olhei atrás, perguntei se eu perdi uma bola de cabeça. Eu sabia que estava na tarde, o moleiro jogou de zaqueiro mesmo. A regula, jogou na zaga, a regula. Jogou na zaga, a regula. Eu sou artilheiro. Eu da pelada, eu deixo um lá. Eu perdi uma bola de cabeça. Sabe o que anda? 90? 90, né? Se o 4 dança é cortado agora. É isso aí, não pode. Ele está indo no paquete. Pode abafar. A gente sabe como está apagado de mim, está nos segurando. Me dá a perna aí, mano. Está nos segurando. Ó, Piatra. Vou aumentar mais essa porta. Está acabando de ir até a altura. O cara estava jogando o paquete, meu irmão. Piatra. Vamos, Bruno. Eu não sei que você quer. Vai. Vamos, Piatra. Piatra, está mais isso que tu vê. A gente está mais isso que tu vê. Não vai, não vai, não. O que tu quer? O que é? Vamos. Vem que está caixa e poupa a pé. Se você não se caixa esse tamanho do mundo, acho que a neve é de forma. Isso, vamos na boa, vem. A gente está com a piscada. Brincadeira. Olha, que neve, que neve. Acho que é que neve. Isso. Acho que ponto. Isso aí. É só tirar um pouquinho da fruta. Vai de fita. Isso. Tem que esticar um pouquinho mais o corpo, pode esticar, hein? Vem. Vem. Aí. Girou. Solta. Plata. E vem. Isso. Não tem que abrir de novo. Esse é muito grande. Fico mal acostumado. Vem. 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 Vai dar diagonal aqui. Vem. Cortado a aventura dela. Vem. Vai dar diagonal. Vem. Partiu, fica a diagonal. Isso. Já chegou nela. É só uma questão de você chegar bem agora. Vem. Isso. Respira. Vamos, Bruno. O Bruno abaixou. Respira. Pode ir, Petro. Bateu, girou. Isso. Isso. Pode ir. Já tá bom, hein. Desenferrojou já. Não, não, não. Não, não. Mergulha na piscina. Mergulha o peitão no chão. Peitão no chão. Pode meter o peito no chão. Isso. Quartel, filho. Saltou e veio. Isso. É isso. Vamos lá. Mete o peito no chão. Vamos. Com força. Isso. Salta e vem. Isso. 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 Tá pegando a bola com a mão em folhinha. Vamos lá. Bota a palma na perna da bola. Isso. Agora acertou o caixote. Vamos lá. Vem. Isso. Isso. Girou e veio. Isso. Deixa deslizar o... É diagonal, né? É, deixa deslizar o ombro. Deixa deslizar. Deixa deslizar. Bota as costas do ombro e deixa a aterrissar. Não freio o movimento, não. Isso. Deixa deslizar. Deixa deslizar. Vamos. Vamos. Vem. Boa, filho. Isso aí. Vamos embora. Vem. Isso. Girou e veio. Boa. Cortou perna. Tô vendo. Tá morrendo até chorar, filho. Pode ir, Pietro. Vai lá. Mergulhou. Perfeito. Isso. Isso aí. Quer fazer um ataquezinho na diagonal? Melhor ainda. Vamos. Vamos lá. Vem. Vem. Deu. Deu. Deu certo, mas deu certo. Vambora. Vamos lá. Baixou a porta, levanta pra ele. Ele era aqui. Vamos. Vamos, 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 Pietro. Deixa que é o trabalho, não. Vamos lá. Vem. Vamos pra boa. Vamos pra boa. Vamos pra boa. Vamos. Achou o tempo. Vai. Achou o tempo. Vem. Pode vir. Isso. Vira. Aí tacou bem. Só faltou um quadro de perna. Vai. Depois que já foi no pensamento. Vem. Então, pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Mas aí é aquilo, né? Pessoal ali. Não dá nada. Pessoal ali. Pessoal ali. Vocês tem que estar fechados. Um pouquinho de vocês tem que estar fechados. Estrasados, lacrados. Não tem que estar fechados. Não tem que estar fechados. Não tem que estar fechados ali. Quem apoia vocês, cara. Porque você tá que tá porra. Eles caras fizeram uma matéria antes do jogo falando que vocês ganham serviço, cara. Pô, brinca a ter uma coisa dela. Sem moral nem. Pode ir. Vem, Beto. Vem, Beto. Tira o cotovelo do chão. Vão lá, vão lá, vão lá. Vem. Vem, Beto. Vem, Beto. Vem, Beto. É muito tamanho. Pode vir na borda curta. Vou esticar, mas não cadim. Vem, Beto. Pode esticar. Isso. Melhorou, né? Vem, Beto. Então vai. Boa, Beto. Boa entrada, Beto. Espira, Beto. Deu? Quatro. Mexto? Eu não acho que... Vou sair da tua direção. Isso. Vem. Boa. Boa. Vem, Beto. Presta. Obrigado. Pau, hein? Vai. Fica-feira eu já dei a graça ali, já, hein? Boa, Beto. Mas pode chegar com as duas mãos. Vamo lá. Uma caixa dessa tem que chegar. Vamo. Vem. A boa. Vai esperar. Vamos. Deixa cair não. Deixa cair não. Vamo lá. Isso. Vem. Boa, Walter. Vai. Ele acertou a mão. Boa entrada. O cara ficou lá fora, ele almoçou aí, ficou lá fora vendo o World Sport. Esqueceu do treino. Chegou aqui há três horas. Ele já tava... Ele tá aí, não. Ele tá aí desde oito horas da manhã. Ele é do giro. Mas ele tá chegando agora, tem que melhorar a forma física dele, aí vai pra ele integrar um pro giro. Tá treinando não. Tá treinando aqui, porra. Tá vendo ele aí? Deu? Deu fato. Entrada. Entrada e bola arrasteira. Cadê a arrasteira? Vai. Vamo, vamo, vamo. Vamos, vamo. Vamos, vamo. Volta de corte aqui, eu trouco. Vamo. Vamo. Tô indo pra trás, né, mano? Tá. Faz um ataque um pouco melhor. Bota essa mão atrás da bola. Tá preocupado em chegar com a pegada inteira. A pegada no chão é, mão atrás e não em cima. Faz o caixote. A bola na terra pra passar. Entendeu? Mete, ó. Primeiro se preocupa em botar a mão atrás da bola. E a outra em cima pra não deixar passar. Vamo. Vamo. Isso. Dois. Três. Vamo na boa, vai. Vê que a minha foi. Hit you. Vem, vem. Vem.